Olá, eu sou a Amanda Carvalho e esse é o Volta ao Mundo em 60 Segundos. Confira o que foi destaque internacional. As eleições para o Parlamento Europeu, que terminaram no último fim de semana, confirmaram a ascensão de partidos populistas e de extrema direita. Os eurocéticos, partidos que são contrários à União Europeia, ganharam força no Parlamento, junto com os verdes, com pautas ambientalistas. Por outro lado, os centristas, que dominam o Parlamento Europeu historicamente, perderam mais de 70 cadeiras e precisarão formar uma aliança para manter a maioria. A empresa chinesa Huawei entrou com uma moção na Justiça dos Estados Unidos para contestar a constitucionalidade da decisão de Trump de colocar a marca na lista negra comercial. E o Museu Louvre, na França, fechou as portas devido ao grande número de licenças por exaustão dos funcionários. O lugar recebe 10 milhões de visitantes por ano. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem mais. Tchau!